A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou aqui para apresentar um ato de confirmação de 160 anos de abolição dos tradutores em inglês no holandês. Meu nome é de Yolanda Richardson, convidado a minha professora da Universidade de Aruba. Eu também me lembro que eu sou muito mais apaixonada quando eu conheço como eu estava aqui, como eu sou uma minha própria descendência. E nos promete a apresentação, um poema de Marilice Becker. Marilice treinando de poeta de patria de institutos e é um senhor finalista de poeta de patria de Ayanar. Su apresentação abre de pérdia e de esclavos de autênticos, uma obra providacional da história da esclavos da Aruba. Eu sou a Cucuta da Manhã. 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 Permitimi me babo das em tempo. Num período, não dá cumpida de nos renda-nos. Agordo determinar, calcular e valorar na holdem. Vida e liberdade na 1863. Agordo valorar na doce em holdem para a persona. Que estranho e brisa está sentindo. Liberdade está marando a condição. Até é não liberar a receber um campo. Pero é cinco vargas e é show. Não pinta turnos todos. Cada um tem uma história própria. Cada detalhe, cada vida. Por diferentes ângulos e diferentes perspectivas. Contar. Vida nunca com um solo quase. Por ordo pintar. Esclavitud na Aruba, Tabatá, único. Não sabatatura mesclar. Xom, cativo e injang. Dasonan, formar, vibrar e ajustar. Fam entre sangue, avaria. Matrimonio entre cativo e dono. Atumalugar. Um enlace para sariba amor. Af motivar para benefício econômico. Sara Leão. Um cativo liberar. Ta casa cu xong e su mama. Mama tabira esclavo de iu. Xong de hende. Ta batin outro mitica xong. Par de nós. Prometo 63. Por meio de pano michon. A fleita melodia de libertad. Vida, seu rumbo, a cambia. Mino porqueda, sem mencionar. O caso não de maltrato. També, a tumo do gato. Juan Cristoba, um criatura de 10 anos. Na plantação moco. Jesus, sota de cabulha. Riba-se curva, a queda marcar. Na su coração e lomba. Vô por a encontrar. Rasgo de maltrato de ouro. Su cabeça, nec e mano. Tur heredad. Su bel e pia. Tur cicatrizada. Sangre, a guardo derramado. A pesar de sua tormenta. Cujas quatro anos. Manta rebeldear. E for de su chão, ta huibai. Su castigo, ta batata. Ocho dias e ocho noites. Bem forte será. Assim a mes. Em nova quibra. Ela sigue perseverar. Na rupa. Também nos ha angelado a libertad. Resistencia pasiva de nos almas. A brota. A brota. Jan e Verón. Na voz alto. A declarar. E contra. Feliz. Alanta. E na pastor. Invitável. De micas. Diosnes. E na divisa. Virgínia. Virgínia de mentricia. Rebelde. De coa desafiar. Su chão. Vandriguista. Cibra regla. Pui. Horta. Ibi. Espana. Via chão. Su casaco. Nides. Quater. Sofie. Cabuia. Na corte. Por a fibra. Su spirit. De silêncio. Florentio. Feodor. Sobrino. De virgínia. Con cinco años. Un plantación. A fisa. Ribesuela. De libertad. Mané. Virgínia. Florentio. També. Perseguerá. Pambeca. Habira Becker. Bisabuelo. Limitada. Sujeta. Vicento. Marten. A fasa. Dordipenta. Bauman. Cativo. Dishon Romero. Y despues. Valerbist. Etabata. E unico criador. Di bestia. Nabudu. Afleica. Melodita. Di libertad. Cu. Vintiocho. Aña. Viedad. Família. Vanimama. Eta. A mi. També. O descendiente. Y cativo. Tinho. Opi. Prueba. Di. Resilência. Rebeldia. I. Determinación. Aruba. Di. Hopi. Artivo. Uta. Ilustrar. Esplac. Chigniche. Desclavitud. Pero. Na fin de dia. Aruba. Sempre. Assade. Progressar. Hopi. Descendiente. A prosperar. Apesar de turbulencia, obstáculo e reto enfrentar, não há. E ainda não está surpassado. Dames e heren, hier in het Oosterpark, op het Museumplein, in Suriname, in het Caribisch deel van ons Koninkrijk en waar ter wereld u ook meekijkt. Binnen de stad van Amstel-Redamne en naar haar vrijheid zijn alle mensen vrij en de genen slaven. Zo luidde de officiële bepaling uit 1644. Samen met u sta ik hier in de stad die vrijheid al eeuwenlang boven alles lief heeft. De hoofdstad van een land dat in de loop van de geschiedenis steeds weer heeft gestreden tegen tirannie en onderdrukking. Maar wat binnen deze stad en binnen dit land vanzelfsprekend was, gold buiten onze grenzen niet. Hier was slavernij verboden, overzee niet. Van alle vormen van onvrijheid is slavernij wel het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend. Een medemens zien als koopwaar waarover je nou goed denken kunt beschikken. Als een willoos werktuig om winst mee te maken. Dat je kunt vastketenen, verhandelen, brandmerken, afbeulen, straffen, straffeloos doden zelfs. De afgelopen tijd hebben de koningin en ik veel gesprekken gevoerd in Nederland en op de eilanden in het Caribisch deel van het koninkrijk. We hebben gesproken met mensen die hun wortels hebben in Suriname en ook met mensen die een binding hebben met Indonesië. Onder hen mensen die maar drie generaties terug hoeven te gaan voor een familielid dat in slavernij werd geboren. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoezeer de pijn nog steeds in de haarvaten zit. Dankzij het werk van gedreven onderzoekers weten we steeds meer over het Nederlandse slavernijverleden. We weten dat meer dan 600.000 mensen op de Nederlandse schepen uit Afrika over dat de landse oceaan werden vervoerd om te worden verkocht als slaaf of te worden ingezet tot plantages. 75.000 van hen overleefden die oversteek niet. We weten ook over de omvangrijke slavenhandel Oostwaarts in gebieden onder VOC-bewind. En we weten over de vreedheden tegen de inheemse bevolking in de koloniën. Maar er is ook zoveel wat we niet weten. In de archieven zijn veelal wel de door de cijfers overgeleverd. Ze tonen ons de feiten door de bril van de boekhouder. Maar de stemmen van de tot slaafgemaakten zijn verwaaid in de wind. Zij lieten nauwelijks sporen na. Het wekt ontzag dat niet weinigen van hen de kracht vonden om in opstand te komen. Ook al was dat vaak met de moed der wanhoop. Verzetstrijders als Bonny, Baron en Jolie Keur daagden vanuit de uitgestrekte bos- en moerasgebieden in Suriname het onmenselijke slavernijsysteem uit. Hun heldhaftigheid en die van vele anderen getuigd van trots en kracht die niet te breken is. Heel soms is de stem van een zwarte vrijheidsstrijder via geschreven bronnen aan ons overgeleverd. Zoals de stem van Tula, de leider van de opstand in 1795 op Curaçao. Vijf maanden geleden waren wij samen met onze oudste dochter op de plek waar hij woonde en werkte. De toenmalige plantage Knip. Hoe redelijk en menselijk klinken Tula's woorden in onze moderne oren. Hij beriep zich op de idealen van de Franse revolutie en de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun kleur. Wij willen niemand kwaad doen, zei hij. We verlangen niet anders dan onze vrijheid. Het antwoord van het bevoegd gezag was bruut en genadeloos. Tula werd als straf geradbraakt en onthoofd. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebreid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Maar voor mij is daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het huis van Oranje Nassau hebben daar niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten. De Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat je je niet tot het uiterste achter wetten kunt verschuilen wanneer medemensen tot beesten worden gereduceerd en aan de willekeur van machthebbers zijn overgeleverd. Op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Ten meer, daar slavernij hier in het Europees Nederland strikt verboden was. Wat in de kolonie en in de handel over zee normaal werd gevonden en op grote schaal werd gepraktiseerd en aangemoedigd, was hier niet toegestaan. En dat wringt. Het onafhankelijk onderzoek waartoe ik heb besloten zal meer licht werpen op de precieze rol van het huis van Oranje Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid vraag ik vandaag op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken vergiffenis. Ik realiseer me heel goed dat lang niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij deze herdenking. Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses zo lang na de afschaffing van de slavernij overdreven vinden. Zij ondersteunen echter in grote meerderheid wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur en culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen. Stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen. Tijdens de gesprekken die de koningin en ik hebben gevoerd met nazaten van tot slaafgemaakten, zei een van hen We moeten los van de verkramtheid. Fouten maken mag. Iemand anders zei, laten we het ongemak omarmen. Er is geen blauwdruk voor het proces van heling, verzoening en herstel. We betreden samen nieuw gebied. Laten we elkaar steunen en vasthouden. Het is vandaag, zestig jaar geleden, dat een groep Surinaamse Nederlanders door de binnenstad van Amsterdam trok, met het spandoeken waarom stond, Kittikotti Frimaudet. Zij ontstaken het herdenkingsvuur dat wij vandaag brandend houden. Dit is een belangrijke dag voor iedereen die een binding heeft met Suriname. Ook diegene van wie de voorouders als contracteijbeiders naar de kolonie kwamen. Ik hoop dat de nakomelingen van tot slaafgemaakten en van hen die gedwongen arbeid verrichten in andere delen van de wereld, zich vandaag opgenomen voelen in dit samen zijn. Dat zij zich evenzeer gehoord voelen. Mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. En de vele Nederlanders die een binding hebben met Indonesië en die de pijn van grof onrecht in het verleden met zich mee torsen. We hebben allemaal onze eigen familiegeschiedenis, onze eigen emoties, onze eigen culturele traditie die houvast geeft. Onze rituelen die troosten, symbolen die bemoedigen, woorden van wijsheid die weer klinken in ons hart. Al die tradities zijn kostbaar en verdienen respect. Maar laten we in het verlengde daarvan elkaar de hand reiken en samen bouwen aan een wereld zonder racisme, discriminatie en economische uitbuiting. Na herkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we eindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen en kunnen zeggen Tenkondraai, tijden zijn veranderd. Denketikoti bradasisa, de ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Tenkondraai, tijden zijn veranderd. Tenketikoti, food true. De ketenen zijn verbroken, echt waar. Goedemorgen, governador de Aruba, staatssecretaris van den Burg, vicepresident van het parlement, collega's Menesteran, dames en kreis. Het is een historische dag voor verschillende motivaties. Hij heeft me begonnen met wat we niet hebben. En inderdaad is het een moment historisch. O ano passado, o rei Willem III de Holanda a liberar seus esclavos, de que o tempo é que a pertenecer na corso e na honra, de qual a rouba da forma parte de gente. Isso é o tempo em ano, por meio de uma proclamação de John Grandi, de corso, de maneira governadora de colônia corso, que a pertenecer o tempo é que o tempo é. A proclamação aqui, a passada em um lei, o rei de Holanda, é que está, dia 30 de setembro de 1862, onde a queda stipulada, que o 1 de julio de 1863, de que o território na colônia do Reino Irlandês, a esclavidade está a abolir. E 50 anos, por meio, a abolir, já acaba o negócio de traficação de esclavos fora da África. O negócio é que a treza é muito riqueza, mas também é muito tristeza, com a queda acumulada em siglos. O dia 29 de dezembro ano passado, o primeiro ministro Mark Rutte, oferece desculpa na toda a país na Reino e na Surnã, para a acção do Estado holandês do ano passado, e oferece essa aqui na toda a persoa da esclavidade, que sofrem por esse tipo de comercio aqui, e na descendência. E aí, 60 anos, para promover viajar, sua majestade, Reibêlum Alexander, a dirigir a palavra no nome da família real, tocando período de esclavidade no país, no Reino e Surnã. Segura, um discurso muito eloquente, muito profundo, oferecendo sua desculpa, oferecendo também o reconhecimento da investigação independente que atorou a sina e o rol de casa real de esclavidade, e não se aprecia essa aqui. Iberá nosso acordo com o dia 29 de dezembro último, o premier Rutte, a oferecer desculpa pela rol de Holanda nunca da história aqui, ela catalogar esclavidade como um crime contra a humanidade. A base que desculpa na não forma um ponto, senão um coma, e ela compromete com o mundo, nos lua dona mais contenido na que começa bem, e depois de e-coma. Eu sei que várias pessoas estão presentes aqui, que comentaram que desde o momento eles não amiram desde a Holanda muito conteúdo que estão aqui, mas nos formaram assim um bom desenvolvimento. Nós amiram que a Holanda através de um noca após o fundo não disponível para ajudar a stakeholders, realizando um projeto de conscientização sobre o tópico de esclavidade durante um ano de conmemoração. Nós estávamos em diálogo e chegamos a algum ponto com a Holanda para que um ano de conmemoração, entre outros, tocante com para o Brasil que fundam aqui mais acessíveis para nós cidadãos e organizações das comunidades. mas nós não estávamos em diálogo aqui. Nós não estávamos em diálogo Aqui não estávamos em queira quem aprimente, quem não aprimente, quem não aprimente, quem não aprimente. Nós avisamos em dia 19 de dezembro 2022, depois de ouvir a excusa na boa intenção na brindade, que nós não tem em Holanda na sua palavra e que juntos nos dão conteúdo na qual o mestre vinha atrás de uma e nos lhe acesse junto com o Bolsonaro. Nós estamos aqui aqui para comemorar 160 anos para abolir a escravidão, 160 anos de liberdade, de sobrevivência, de persistência e de determinação, de maneira que a Holanda avisa um rato que está. Para o mesmo momento, eu vou te dizer para nós aproveitar este momento também para nós reconfirmar nosso compromisso para o crime morrível aqui nunca mais o arrepender para nós sobrevivir em uma comunidade sem racismo, sem discriminação e para nós trajarmos na sana e gerida na tempo na outra, nós acaba de escutar de Rei Guilherme Alexander. E tudo, é importante para nós parar aqui a durada na esclavidade na Aruba. Só o mesmo que eu gostaria Guilherme Alexander comentar que na Aruba também tem gente que ainda está bem só que nós não está com a esclavidade na Aruba. para Aruba também conhece esclavidade. Talvez não é intenso, não é cruel, que eleva outro islano no Caribe e talvez aceita distinguir de outro islano ou país com história de esclavidade. História demonstra que a Aruba conhece vários tipos de esclavos. Esclavos em Jean, Roa de Slava, esclavos no Transatlântico, de África com a Via Corçó e a Aruba. E, bem, é importante para nós reconhecer que a Aruba é um país multicultural. Isso consiste em imigrantes que bem de vários países durante o tempo com a descendente de esclavos e também na história de esclavos. Também a Arubiana com a descendência de esclavos e apesar de que a experiência é diferente foi a experiência de esclavos com a emancipada Aruba, nós temos o parquete também na experiência de ancestro de nós imigrantes também. Nos arquivos nacionais de Aruba fazem um tremendo trabalho conjuntamente com a Biblioteca Nacional de Aruba para digitalizar o arquivo na Aruba colecção .away igual na grande maioria da época de esclavos e colonialismo. Isso aqui não está prova com a Aruba que é um esclavo que é um esclavo. O arquivo nacional digitaliza o arquivo para assinar o que é acessível na forma mais fácil com a informação para salvar guardiãs a experiência cultural da futura generacional. que é um esclavo que é um esclavo e se a sociedade agora que aboli esclavos de 1 de julio de 1863 é um esclavo de manumissão Nos põe em nome, fecha de nascimento, fecha de fallecimento, fecha de emancipação, de liberdade. Pero nos põe também quem estava de dono. Nos põe também se estava de um venta baumã, ou se a exportar e esclavo. Passando de colecção do agüe, e por isso imaginando a crueldade, esclavo aqui na Aruba, a bíba-dele. Nós conhecemos a história de Virginia. E várias famílias na Aruba predescendente, de maneira que o nosso tene Marilis mencionou hoje. Virginia é autuncativo rebelde, que eu quero castigar cinco viagens, segundo registro de estado do agüe-legho de estrofão. Esta pessoa, aparentemente, recebeu mais solta de cabuia na Forza Alta, um total de 14. Nós desejamos que aqui na Anan, que ribe-plente aqui, nos logra uma estatua de Virginia, para conmemorar a esclavitud na Aruba. E nós não me saibamos mais aleuficaz. Mas durante esse tópico, eu quero fazer a nossa comunidade, e buscando a colecção do agüe, mas bem compreendendo que, em meu caso, por exemplo, também tem a relação na esclavidade, tanto de banda materna, família Lacli, e como de banda paterna, família Cruz, com nossa mira descendente, tanto de esclavo, como de dono de esclavo, de todos os bandos. E essa aqui está ilustrando a complexidade de nossa gerencia colonial. Informação aqui está disponível para toda a gente, e me está invitando para votar também, por ser reconhecido com mais de nossa história, riba colecção do agüe. Pois sim, Aruba também há conhecido a esclavitud. Talvez não seja cruel com outros países, mas nós há conhecido o crime contra a humanidade aqui, em qual a gente não está viva da liberdade, e a gente não está viva da pertenência de outros, e a gente não está viva da guarda vendida, e a gente não está viva da guarda exportada. E dia 11 de juli, 60 anos passaram, apoiam um fim oficial na ecrime na aqui. E apesar das circunstâncias na naroca, o tempo é, não está viva da roupa e próspero, esclavo não, por menos, está viva da liberdade. E a história mostra nós também, e depois da liberação da esclavos na Aruba, é descendente da esclavos, a mezcla da população, e a integrar a liga, tem um rol novo como gente livre, e na maneira aqui, progresso de uma maneira rápida da nossa comunidade. O que é a progresso como conuquero, criador de bestia, comerciante, governante, maestro, e indudablemente, experiência difícil aqui de nossa história, afórmanos na Aruba, e afórmanos na Aruba, e cidadãos, que nos está, resiliente, e forte. E um bom exemplo, é o sitio, caminando para a Bema Inta, um sitio, que nos merece de cultura, a escolher, personalmente, um mensagem. Nostra Pará, a Kinan, vane de casa de um descendiente de esclavo, com a vira de Suez, um comerciante, mas a respeitar, e exitoso, a Kinan Aruba. Nos está apoiando Kinan, de família e Curie, Nicacio II, Dundum e Curie, está batallou, de candido e Curie, que nasce como esclavo, Dundum, está batallada, de Boye e Curie, nos héroes nacionais, com a briga, dentro da Guerra Mundial. Pouco lo sabe, que bis auela de Boye e Curie, candida Francisca e Curie, como mucha de cesdós, haya, a guardo bendito, na vindici, a Kinan Aruba. Esclavitud na Aruba influenciar nos identidad, per forza de resistir, de lucha por justicia, que forza de resiliencia, de nos duche Aruba, por forza de progressar, irrespetar contra tiempos e circunstancias, resiliencia, persistencia e sopravvivencia. Saita, lo que nos está paraceto, na ce, Awe. Slavitude influenciar tamén nos cultura, nos costumbran, nos bailan, nos comindan. E Awe, te apertura, de ania, de conmemoración, de historia, de esclavitud. e ania, a que 2023, 2024, mundo, correnu, y Surinam, nos organizar iniciativa, na tocante historia, compartida y esclavitud. Durante ania, a que, el grupo de trabajo, comisión, concientización, esclavitud, Arruba, nos sigue que trayecto, para brindar información, la nos comunidad, para educar e informar, tocando el parte de historia, aquí, que ainda no está mucho conocida. E agora, nos comienza, y nos está consciente, que te hope más, para Hasi. Nos me sigue, y hace más investigación, para sin reconocer, nos mes historia, y también traja, la den enseñanza, nos mochenan, también por sí, de esclavitud. Nos lo hace, esclavitud, junto con diferentes organizaciones, no gubernamentales, fundaciones, individuos, y grupos, que también, organizan actividades, tocando el tema aquí. Dicenán, de nombre de gobierno, de Aruba, me agradezco, los stakeholders, de la comunidad, que está haciendo, un trabajo grande, en abrindo, e información, tocando el tópico aquí. Y así, no solo, poco a poco, es parte de esclavitud, lo raya su lugar, en la historia, del país Aruba, a través de la conscientización, enseñanza, investigación, reconocimiento, y sanación. Y Aruba, durante su historia, ha demostrado, y por la confrontación, torre desafío, nos ha demostrado, para pasar todo el tiempo, tan duro, surpassar obstáculos, y recuperar, cada viaje de nuevo, nos países resilientes, nos ha siempre, conversar, y para arriba, nos mesos, Piana, y Pesey, van empoderar, la resiliencia, Arubiano, para juntos, nos portar, arriba, parte de socialización, y sanación, del proceso, colonial, y también, y el proceso, Finalizándome, que agradecí, Meneza de Cultura, Meneza de Ciudad Maduro, Comisión, Conscientización, Esclavitud, Aruba, y tur, es, nos envolví, para organizar, evento, aquí, y para traer, el programa de Aumayinta, para nos portar conmemorar y fecha histórico aquí, para promediar a Aruba. Muchas gracias a Bolsonaro. Ya, aquí, desde el mes de mi último partido, y con permiso, mi lo que dirigí mi mes de Holandaís, y con permiso de Holandaís, a través de la Secretaría de la Secretaría de la Justicia, señor Eric van den Burgh. Esto me daña a la última parte, y con la toestión de todos, me richto a la Secretaría de 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 la Secretaría. La Secretaría de 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 la uma nota sobre o desenvolvimento, sobre como nós vamos trabalhar em desenvolvimento em desenvolvimento, como nós vamos formar a desenvolvimento em desenvolvimento e como nós vamos fazer isso juntos. Isso nos parece muito orgulho e isso nos permite. O que nós também temos ouvido de Koning Willem-Alexandre, o que nós temos de confiança em todo esse Herdenkingsjão com certeza, com certeza, e com um bom trabalho e com um bom trabalho. Nós vamos nos encontrar em seguidação, e como eu a Aruba para o reenso, e em equidade e a equidade e a equidade, eu também invito os partenários em Inocentes e Reenso da Aruba para a Comunidade e Reenso. Vamos nos aposentar a que nós vamos para o ponto, também nos podemos dar um ponto. E o ponto, na o ponto, na o ponto, nós vamos nos juntarmos um novo fase em em processo de pertencimento, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Eugênio por Esquibi, o dono de Eugenio por a firma para ir a sua placa e a Marta Uncruz. De uma geração, nos atraje para ir e nos seguir. E o que eu quero fazer aqui, é um ano de jardim que iniciar, é bom para nós também fazer sacrifício, como gente, mas também como sociedade. Para nos verificar as ruas de onde nós estamos, para dialogar dentro da nossa família, mas também da nossa sociedade. Reflexionar também sobre o rasgo na colonial, que ainda não tem de nos mes, e não está usando inconscientemente o que viaja para rasgar outra gente. E eu quero fazer sacrifício para dialogar respeitosamente com os europeus, de qual a antepasada a base da esclavidade, outro caminho. O que tem esse efeito de experiência aqui. O que tem carga de peso aqui. Para nos escuta não. Não precisa ser tão fácil. Compreende que também tem algo de dizer. Não precisa ser tão surpreendido. Por último, eu pedi o sacrifício para nos dedicar para recordar nossos antepasados. Pensar para não faltar, mas também, é sacrifício para nos ajudar como pessoa, mas também como país. para nós. Agora, nós vamos seguir com uma apresentação de Beach Lama em Tuesday Urban. Segundo eu compreende de Beach, e se você conhece Beach, você sabe que é um lugar para sorpresa, mas, segundo eu compreende, que é um lugar para fazer uma apresentação que tem nome de Dera Gai. que é um lugar para fazer uma apresentação de Dera Gai. que é uma apresentação de Dera Gai. que é uma apresentação de Dera Gai. e que é um lugar para o Brasil que está aqui, aqui de abolição de esclavidade em 60 anos de abolição de esclavidade aqui na Aruba. Bom dia, eu estou aqui com a minha apresentação, mas a minha questão é muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esclavidade está parte da nossa história. Eu sei que aqui é a nossa parte do reino, o reino é que tem esclavidade como um ponto de comercio primário. E nós nunca vamos explorar o exibir e a herência com nossa gana durante o intercâmbio, a melhor vista colombiano ou colombiano, colombian exchange. Eu não sei como te expliquei o empapamento, te quero ir para um pouco, ou para o brilhamento, como você diz. Sim, sim, sim. Então, eu tenho um poema, o poema se chama Deragai, e o poema é que eu lembro de duas coisas. Este é o Deragai, a história da tradição de Deragai, a tradição, folclórica, que usa cuero, que usa tambor. Então, por favor, tambor e cuero chegam aqui com o intercâmbio, como você diz, colombiano ou colombiano, ou transatlântico, ou, como você diz? É o intercâmbio de esclavidade ou comercio de esclavidade transatlântico. Então, para mim, eu tenho um poema de cuero e tambor na Aruba, e indígena, eu tenho um poema de música com maraca e com instrumentos de cocoliche. Então, Deragai usa cuero e tambor, e a parte de nós, a parte de nós, a herência africana, conostini. E um de nós, eu tenho um músico tradicional, que é netamente arubiano, é Dande, também, originalmente, está de cuero e tambor, para mim, que é introduzir, eu sei, fio, cultura e coisa, é, de um jeito. Deragai, a história de Virginia Demetrizia Gai. Virginia Demetrizia Gai estava um cativo rebelde, um cativo rebelde de Aruba. Nós conhecemos que o corso tem Tula, nós tem Virginia. Nós não conhecemos a história de Virginia, mas também contamos a sua história. Virginia Demetrizia Gai está esclava com a raia, e, eu tenho visto a sentença mais alta do tempo aí, quando está a slag, ja, slag, zweip slagen, ja, ela é a sentença mais alta do tempo aí. E, desquatro, zweip slag, para sobra, ela é assim, onde andre, manhã te disse na holandês, onde andre, ela horta de sua chão, ela causa rebeldeia, ela incita rebeldeia, que tu ricos na aí. Ela vai serada em Fort Soutman, by the way, Fort Soutman está trajado de cativo, vai estar com a nossa, está cativo atrás de Fort Soutman, sim, cativo não, o abinginando de cor sol, tem de nada que, tem de nada que vai, missa, quer que protestante, de 1846, também está trajado de cativo, ou pedindo, ou pedindo, não está aware de esse, é herencia africana que não tem via de esclavitud, tão rico aqui na Aruba. Virgínia, despois agora, vendi para cor sol, passou para troberta, tão facioso e rebelde, passou e não estava tão contento, que estava tão cativo. Imagine that, right? Sim. Tcham! Vamos lá, vamos lá, vamos manter ele cortico, e vai começar com a minha apresentação. By the way, está um honore e placer, de verdade, de verdade, portar aqui na presente, diante Bostam, para apresentar, Ministro de Cultura, Senhora Primeiro Ministro, mas, escuta algo de pedimento de dispensa, na reino, permita que ele está na sua lugar, também, para e-dos famílias mais grandes, doio de cativo aqui na Aruba, tão belante, e pedido de dispensa. da qual a-we, está todos partidos, não é mais grande na Aruba. só lá, sali, e balimpia com frente, e com boa sonrisa, bacica com cuenta, modelo de um escuro color de zeta, de rir de sangue, assim, corra, preto, mescla, está todos partidos, e oi Maria, botá, que cadena na pia botá, per a mente sempre libera, nemás que quante bestia, urba, na pôr esclavizá. com o tempo, para perder um tique de boa herencia, tanto na negocio, sushi, ingumano, de compra e venda. Awe, acaba aqui, parado em barriga de barbolha, e ame, mi pen e mi boso, lo conta boa historia, añ un rendum lúbidabo, pa sempre botá dentro memoria, como un víctima de fechoria, de un símbolo de rebeldia. Nandiba hortechou un subpanha, pero amete un presentimiento nanta caia, aci na mespe crimen a que bom estera paga, que es cuatro días de trabajo forzado, y ridiculizaba a nicaia. Esto es una hipocresía, pero no es un saco para vivir la comida, tiene labor forzado, todo el mundo. Fadad y da cativo, de curva, nuestra curva escapa, pero lastimamente, nuestra caída es bestia sumada, ocho días será traitrali, peremente sean perlíber, o por encadename. Asi na messe pensamiento que ya queda resonar, entre cuatro murraycanan, co tabatatingo encarcelar, paso a hui Virginia, a botín me inspirar. Redu! 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 Nandika el agua que la tenna, te la asamata, voy la reparar. Aoya trombe, gota de imprisón será, guardando, go sentencia, a bordo ejecutar, pa césguate, go, go, gota de imprisón, a bordo ejecutar, ba bo orgullo na su tabo, ba bo verdad na su tabu, ba bo bondad na su tabu, ba bo creencia na su tabu, ba bo herencia na su tabu, ba bo sabiduría na su tabu, ba perseverancia na su tabu, Boa destreza na sua tabu. Boa rebeldia na sua tabu. Boa amor na sua tabu. E na chiera de rabo. E na chieda sua tabu. Na purba lubidabo. Na purba lubidabo. Pero bom gore. Ame lo soro pa sempre. Iuditera Ijafu. E de um interesse especial pa lo que ta trata nos linga papiamento. Cuboso, José Miguel Donata. Sion a suta cativo. Suta. Te suta morto. Mi to vai compartir con vosso dos historias cuartico. Mi tovo piagradecido por conta e dos historias na aki awe. O sota lo que mi grandi nan a conta. E tipo de historias na assina. Bo nota haya facilmente na escolha. Danki na lo que mi grandi nan a conta. Tocante arubiano nantes antes. I potreat cum mia haya online. Família. I completando tu resaki cu informacion di archivo nacional. Mi por presentar historia cuartico di dos persona. Uno cu ta descendiente directo de cativo. Ela nasce libera. E otro cu a nasce cativo. E persona cu a nasce libera. Ta trata di mi guela suela. Di banda di mi mama. Kendi ta watayama. Federica Paulina Eivro. E cariñosamente nan ta watayame Chi Federica. Chi Federica a nasce na año 1862. Chi Federica a nasce na papilón. Pero un gran parte de su infancia e juventud. E la pasa na Paraguana, Venezuela. U tempo. E la muda di papilón. E a baibibaroan di suyunan e nietunan. Narui Congo, Cerro Preto e Butuku. Eta ota bia a hobi paparaguana. Pabishita familia. Semper. E la queda visita su familia nan na papilón tambe. Sabiendo fuor di Butuku na pia. Chi Federica. Banda di ama di cas. Ta watakosedo. E fleagdo di sombre. Tambe. E ta watakusta cuchina macharopi. E tragos duchi manera cocada, duchi di lechi, duchi di pinda, conserbe, panseiko e gofi. E ta watinha habilidad di cargabondro di paña, baki o fweia ribakabes, sin tene e sin laganancaipa. Algun nieta e la siña compa jasi esaki. Tambe. E la ayuda den crianza di algun nieto i bisanieto. E ta watakusta cuanta storia, jasi chansa i balia. Turcamindak e ta watak por. Ainda na edad avanza. E ta watak duna humana famiha. E kono sinan pa yuda entre otro kutrapau di casa. E persona cu anase cati. Mi uela di banda diputata. Mi uela di banda diputata a konoce. Ta trata di Garibaldi Helder, kende anase na año 1861, kermen dos anas por me co abolición de esclavitud. E ela fallece na año 1939. Den forma di un narasión cortico, entre trece padilanti, historia que mi uela a conta. Buci Garibaldi, manera gopi arubiano di antes ta watayameh, ta watu jamber halto, fuerte y valente. E ta watak gopi kono sin a playa, E mas tanto, de vecindario di Uaf. Buci Garibaldi, ta watak baja carga fuori di barco nan di vela ku ta watak yega arruba. També, e ta watak subi di barco, i baja cargando di embrasa, tanto hombre, mujer, ni mucha, ku ta watak volve suak, of malo fuori di Cuba. Buci Garibaldi, dan ki na mi uela kua conte storia, a wemi por dedica el niyanan haki na bo memoria. Dentur da storia, nunca e panabra cativo o fiudicativo acaide. Nunca mi uela nan a menciona ese. Pero, si ten indicación, cubau di algún hende de generación di mi uela nan, E tema haki, no ha vai completamente perdido. Yako, e lamento, e palabra nan di lamento, kumi ahusa, na comisamento di mi discurso, ta palabra nan di un tocado di tambú, di vecindario di Caduchi Largo, kende ha nace na comisamento di siglo pasá. E palabra nan aki, ta indica, kong un xion asuta sucativo temate. Aruba su storia di esclavitud, no ta manera otro isla nan di región, kami da tin mas memoria di esaki. Un carácteristica ta, cu de memoria colectivo din nos isla, no aquede amargura, o ferrabia relaciona cu esclavitud. Para finalizar, como yo ya isla aquí y descendiente de Cativo, mi permiso que me está orgulloso de mi ancestro nan Cativo y me está considerando héroe de... Nei momentu na aki, cu bo permiso, mi tabai over na Hoolandis. Nu vraag ik uw aandacht voor een ander historisch moment. Vandaag biedt het Nationaal Archief de Den Haag archieven van de kolonialen, van de kolonie Curaçao en onderhorige eilanden aan ons Nationaal Archief. Voor deze gelegenheid vraag ik de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Erik van der Burg, minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Shomara Maduro, en het hoofd van Archievenverbeleid, de Nationaal Archief Aruba, om naar voren te komen voor de officiële overhandiging van de historische archieven. Ja, dames en heren, ik moet het helaas in het Nederlands doen. Als vandaag één ding heeft laten zien, is dat niet alleen slavernij een deel is voor onze geschiedenis, maar dat de geschiedenis ook een deel is voor ons. En als we het hebben over een archief, een Nationaal Archief, dan laat het archief niet zien wie we waren, maar laat het archief zien wie we zijn. En daarom is het uitermate belangrijk dat dit dossier wat hierin zit, wat de afgelopen honderd jaar in Nederland was, en wat wij in Nederland hebben gearchiveerd en ook digitaal hebben gemaakt, aan u wordt overhandigd. Dit is geen cadeau van Nederland aan Aruba, het is het teruggeven wat bij u hoort. En daarom wil ik het graag aan u geven. Dankjewel. Vandaag is inderdaad een historische dag. Het is een dag dat we dan stilstaan en dat we dat proberen goed te maken aan mensen die voor ons waren. En met heel veel respect nemen we dit dan ook in handen. Want dit is onze gedeelde geschiedenis. En dit is ook hun verhaal, ons verhaal. Het komt nu thuis waar het eigenlijk moet zijn. Dankjewel voor dat. Dankjewel. 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 que chega a nos mes na esta nacion que nos tem mestre, como gente, como pueblo, como país e como reino. Nos, mas o clara, a jaya, é a que abriu-te no man, e nos dá pra ser de viajar, na lo cual tá archivo nacional, que amenda parte de nos tesoro da Ponga de Verdeca, e amenda, camina nan, lo hace un trabajo, lo sigue así, é bonita de trabajo, y pone otro, cualta historia, mas o el hende que sa, de onda eta bindi, eta comprender su presente e el lo percorra, pa fija un futuro, na onda eta corregir, lo cual co tim de corregir, pero eta mira tambi eta fija, na futuro, com e que a mira esaki, gordo y alisa. Pues archivo nacional, EIDREC, nos da pasavo e conocimiento e, a despues, como pasa de, bolosa, vi informarnos, inspirarnos, nos propio historia. Danki para ese. ¡Gracias! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.